Vou começar logo com chave de ouro, com informação, coisa que ninguém lhe tira, amiguinho ou amiguinha que tá me assistindo, hein? Informação ninguém lhe tira, conhecimento ninguém lhe tira, eu não estou falando do conhecimento que o ET Bilu disse pra você ter. Eu tô falando do conhecimento de qualquer coisa, principalmente a gente que fala aqui de moto, de carro, todo mundo aqui gosta de mecânica. Então, quando a gente fala de conhecimento é sempre bom ter, não importa se você é profissional da área ou se você é usuário, seja de moto, de carro. Então é sempre importante você ter o conhecimento, né Fih? Porque quando você tem o conhecimento de como as coisas funcionam, ninguém passa a perna em você. Então eu vou trazer aqui agora um bate-papo muito legal, vou bater um papo rápido aqui com o Kleber Scomparin. E ele é especialista em transmissões automáticas e ele tem experiência de mais de 15 anos. Eu vou bater um papo aqui pra vocês entenderem o que é um câmbio longitudinal, um câmbio transversal. Mas esse curso específico é um curso lá do MTL Tech, meu patrocinador, que eu mando um beijo a todo o time do MTL Tech. E lá nesse curso é um curso específico de câmbio longitudinal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, da mesma forma que eu mostrei lá com o professor Joab, que vocês participaram aí no chat, fazendo perguntas. Fiquem à vontade também pra perguntarem pro professor Kleber. Então eu vou colocar aqui no ar, agora, ao vivo, um bate-papo bem legal com informações sobre esse curso que será ministrado lá no MTL Tech. Tá bom? Então, você que tem dúvida, você que quer entender um pouco, então esse momento agora dessa participação sua é importante. Beleza? Então, vou ligar aqui agora pro professor. E lembrando, esse curso vai ser lá no MTL Tech, aqui na Bahia, em Simões Filho, aqui do lado de Salvador. Vou ficar 20 minutos aqui de Salvador. Tem um vídeo meu mostrando, saindo de lá do MTL Tech. E será ministrado nos dias 25 e 26 de outubro, de 8 às 18. 25 e 26 de outubro, de 8 às 18, no MTL Tech. Eu deixei aí no chat fixado, vou deixar aqui na descrição, também já está na descrição, na realidade, todas as informações pra você que quer fazer inscrição. Então, seja profissional da área, seja um usuário, um entusiasta. E, como eu disse, pra entusiastas e pra usuários, é importante você ter esse conhecimento pra você saber como funciona e também pra quando você for levar seu veículo pra fazer a manutenção, pra você saber exatamente, até mesmo diagnosticar os problemas. Mas eu vou conversar agora com o professor Kleber, pra gente poder entender melhor o que é isso, né? O que é um motor longitudinal, como é o câmbio longitudinal. Vou bater um papo agora com o professor Kleber. Professor Kleber, seja bem-vindo! Opa, muito boa noite! Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus e vocês? Tô ótimo, olha só, é uma coisa diferente a gente bater um papo sobre câmbio longitudinal, porque, geralmente, a gente fala de câmbio convencional pra motores transversais. E eu já começo logo, o que que é um motor longitudinal? Já vou logo perguntando dessa forma, professor. Certo, certo. Então, assim, pra quem não sabe a diferença, né, os veículos mais convencionais, veículos que a gente vê na rua, no dia a dia, nas cidades aí, os veículos menores, né, tem motores de lado, né, transversais ali, e as transmissões também são transversais. E o que a gente fala em longitudinais são, a maioria deles, as caminhonetes, as picapes, né? Algumas picapes de porte menor têm as transmissões transversais também, no caso a Fiat Toro, por exemplo. Mas aí você vai partir pra uma S10, pra uma Ford Ranger, pra uma Amarok, uma Triton, já são sistemas longitudinais, que o motor é em linha, acompanha o cardanho diferencial lá atrás, lá. Aí é um sistema longitudinal. Professor, eu coloquei aqui na imagem, agora, um câmbio transversal, que eu tô mostrando agora, de um Audi. Porque a Audi, ela fabrica das duas formas, tanto um transversal, quanto um longitudinal. Eu coloquei agora um transversal. É como se ele fosse paralelo ao eixo da roda. É isso, né? E não é dessa forma que a gente pode explicar? É, o transversal, ele vai ficar paralelo ali, né, na mesma linha do eixo dianteiro ali, né? E o longitudinal, ele vai ficar no centro do veículo, né? O motor vai ficar com a polia virada pro lado do radiador, né? E a traseira dele virada pro lado da cabine do carro, apontando lá pra trás. Senão ele fica em paralelo com os eixos, né? Na verdade, não é nem paralelo. Ele fica na posição ao contrário dos dois eixos. Ele fica no meio do veículo, né? É, como eu tô mostrando aqui agora, agora é um Audi também, gente, na imagem, com o câmbio longitudinal. Pra vocês entenderem como é esse câmbio longitudinal. Aí agora, galera, eu vou mostrar pra vocês como é o motor. Claro que a gente vai falar do câmbio, mas eu preciso mostrar pra vocês como é o motor longitudinal. Então, só pra ilustrar mesmo, é um motor, ele avança muito na cabine, não é isso, professor? Ele avança bastante, né? A Audi, a Audi, em particular, é um dos únicos veículos mais leves, né? Que tem esse formato longitudinal. Então, ele entra bastante pra dentro da cabine ali. As Mercedes também acompanham esse sistema longitudinal. As Volkswagen mais antigas, aqueles Passat alemão, também era sistema longitudinal. Então, vai muito da montadora, mas ele avança muito pra dentro da cabine, né? E hoje, falando em segurança, né, pensando, assim, numa colisão, os sistemas transversais, eles oferecem mais segurança pro condutor do que o longitudinal. Professor, agora falando em câmbio mesmo, que a sua especialidade são os câmbios automáticos longitudinais, quando a gente fala de força, né? Há uma perda dessa energia gerada, quando tem um câmbio longitudinal. Eu queria que você falasse um pouco em relação a... Antes da gente entrar mesmo nos fundamentos do curso, eu queria que você falasse um pouco das vantagens e desvantagens. Porque tem vantagem pra um câmbio longitudinal e tem desvantagem. Uma das desvantagens, pelo que eu sei, é a perda da energia, né? Você perde um pouco dessa força. Mas eu queria que você explicasse um pouco, antes da gente entrar nos fundamentos do curso mesmo. Sim, então a questão, assim, de perda de força é porque ele passa por vários eixos, né? Então o sistema transversal, ele tá todo integrado na parte frontal do veículo, salvo aqueles, por exemplo, as Land Rover, né? Tem um sistema transversal, porém ele segue lá atrás, tem o Cardan, tem o diferencial lá atrás, que leva o sistema de 4x4, 4 já integrado, que é o 4x4 já com sistema integral. Você não tem como desativar o sistema, por exemplo. Mas quando a transmissão, ela é longitudinal e transmite a força pro veículo da roda traseira pra dianteira, a gente tem, sim, uma pequena perda de eficiência devido a essa distância que fica entre o conjunto motriz e a parte funcional, que é a roda, né? Então a parte, assim, que a gente fala que tem mais ganho de força são os transversais, mas hoje, com a tecnologia eletrônica, é possível você pegar uma Maroc, por exemplo, e jogar muita força nela trabalhando, assim, na parte eletrônica, colocando um remap, por exemplo, né? E aí a força é transmitida com mais potencial. Por exemplo, dá pra tirar o atraso do acelerador, dá pra colocar um pouco mais de força com relação à parte do turbo, né? Então a vantagem das... a desvantagem é a perda de potência, assim, é uma pequena perda, mas a vantagem é que você consegue fazer com que um veículo desse, a diesel, tenha tanta força ou até mais força do que um veículo com transmissão transversal, devido à utilização dos sistemas eletrônicos, né? E, assim, você consegue fazer o 4x4 integral ou ele isolado da roda traseira, e a durabilidade de uma transmissão longitudinal é muito maior também, devido à construção dela ter um pouco mais... Mais robusta, né? Mais robustez, assim, na parte das peças, né? É, isso é importante até falar. E a gente tá falando também de veículos com tração traseira, né? Uhum, tração traseira. Mas tem veículos com... tem veículo com tração dianteira, tração dianteira com câmbio longitudinal também, ou, na sua maioria, com tração traseira? Ó, quando é transmissão longitudinal, normalmente, a força vem de trás pra frente, né? No caso da Audi, da Audi tem os... a Audi A4, por exemplo, ela é em linha, né? Na transmissão longitudinal. Sim. Só que ela é transmitida a força na roda dianteira, né? Os Passatis mais antigos, Passatis alemão também, é o câmbio em linha, só que na lateral do câmbio, ao invés de ter um cardan no fundo do câmbio, ele tem duas tulipas que saem nos dois semieixos dianteiros, né? Então vai muito da construção, mas existem os dois sistemas. Agora, professor Kleber, a gente falando agora dessa abordagem do curso, a importância desse curso de diagnóstico, como é que é o mercado de preparação e também do câmbio? Porque você falou de preparação, né? De ganhar potência, de fazer essas alterações. Isso tem a ver também com esse curso pra você poder... Eu sei que não é um curso de preparação, mas tem como ter um diagnóstico e também até melhorar a performance? Eu sei que não é um curso de preparação específico, mas tem como, através desse curso, quem vai pro curso, quem aprende nesse curso, quem vai ter essa oportunidade de ter essa informação, diagnosticar e até mesmo ganhar um pouco mais de potência com esse curso do câmbio automático pra motores longitudinales? O que a gente trabalha muito nos treinamentos é o seguinte. As transmissões, todas elas têm um ponto de fragilidade. Por mais robusta que ela seja, aí o ganho de força, a parte de remap, sempre vai trazer uma sobrecarga pro sistema, né? Então o que a gente trabalha muito no diagnóstico é saber identificar cada problema desse. Por exemplo, as amarocas têm muito problema de vibração, a S10 quebra muito roda livre. Então nós vamos trabalhar com as transmissões que mais sofrem problemas devido ao ganho de força. E o que a gente faz, além de diagnosticar, é passar pro aluno uma forma de melhorar as condições do câmbio pra que ele suporte esse ganho de força. Por exemplo, o corpo de válvulas mesmo é um elemento que tá totalmente ligado à gestão de força hidráulica. Toda a recepção de energia que chega da bomba, hidráulicamente falando, ela é repassada pro conversor, repassada pras embreagens, né? Então isso aí tudo sai do corpo. E o corpo de válvulas sofre muito desgaste pela fragilidade da própria peça. Então o que a gente vai mostrar é uma grande quantidade de upgrades que tem pra se fazer, deixando o sistema de bomba de óleo, o sistema de corpo de válvulas mais preparado pra esse ganho de força. Então a gente trabalha muito essa questão de melhoria, né? Pra que o câmbio, uma vez feito, você possa dar uma garantia mais estendida e ele não vai voltar a incomodar tão cedo. Esse... eu vi que no curso você também vai se aprofundar mais, né? Vai ser um curso que vai ter, além da parte teórica, que eu vou perguntar já já, tem a parte prática e que você vai ter um aprofundamento nessa parte do corpo de válvulas. Dá muito problema com o corpo de válvulas quando o profissional, ele não tem o conhecimento pra esse diagnóstico? Dá muito problema. Então eu costumo dizer que 80% dos problemas que uma transmissão sofre, né? A queima de um disco, uma trepidação, uma queima de uma embreagem, por exemplo, a maioria desses problemas, 80%, são causados por mau funcionamento do corpo de válvulas. Então a gente vai abordar isso aí de uma maneira bem precisa, né? Vamos desmontar o câmbio por inteiro, conhecer cada embreagem, saber ajustar uma folga, saber testar essa embreagem, saber identificar ali um fluxo cruzado, que a gente fala que traz muito problema pros câmbios também. E, em parte de corpo de válvulas, a gente vai aprender a diagnosticar, fazer vácuo-teste, vou levar bastante informação sobre como fazer uma usinagem, pegar uma válvula que tem desgaste, que provavelmente condenaria um corpo de válvulas inteiro, como você pode fazer um trabalho de recondicionamento dessa peça e deixando ela, muitas vezes, com aspecto e com a funcionalidade melhor do que a original, né? Então nós vamos aprofundar bem nessa parte, porque é o mais importante num câmbio, é o sistema de corpo de válvulas, que a gente fala que é a gestão hidráulica, né? Então tudo que acontece no câmbio sai do corpo de válvulas e das solenóides, então é uma coisa assim como se fosse o cérebro do câmbio. E é ali que a gente vai colocar mais atenção. Agora, falando de mercado, é um mercado promissor pra quem trabalha com câmbio ou é um mercado ainda que poucos profissionais, eles se aprofundam no câmbio longitudinal, em específico o câmbio automático longitudinal? Como é que tá o mercado? Até pra gente poder mostrar pras pessoas, pros profissionais da área, a importância de ter esse conhecimento. O mercado tem muita concorrência ou ainda são poucas pessoas que mexem com o câmbio longitudinal automático? É, hoje o mercado de câmbio automático em geral tá crescendo muito, mas a maioria dos profissionais que trabalham com câmbio automático, eles começam nos veículos leves, porque a demanda sempre é maior, devido à quantidade de veículos que tem rodando nos grandes centros, por exemplo. E as caminhonetes, né? As que levam esses tipos de transmissões, elas estão mais voltadas em áreas que tem muito agro, né? Em volta, lugar que tem muita plantação, o pessoal utiliza mais esses carros pra trabalho. Mas, vários lugares, né? Que nem a minha cidade, por exemplo, aqui em Maringá, é muito onde você anda, aqui perto, tudo tem uma plantação de milho, plantação de soja, tem o pessoal que trabalha com vários tipos de granja, de frango, então todo mundo tem uma caminhonete. E todas as caminhonetes, elas são utilizadas pra trabalho. Então, tem uma diferença, sim, de mercado. Que você perguntou, o mercado de um veículo de passeio, ele fica mais restrito à pessoa que só utiliza o veículo em finais de semana. Então, se o carro quebra, não é prioridade da pessoa. Agora, um veículo que usa pra trabalho, quando ele quebra, a prioridade é consertar. Então, o mercado é mais vantajoso e muito mais promissor. E, lógico, envolve muito mais custo, né? E pro profissional que trabalha com isso, isso converte em um ganho maior, tendo um custo desse, a vantagem que ele vai ter perante um profissional. Eu queria muito que você falasse isso, até pro pessoal que tem interesse no curso, os profissionais mesmo da área, o que isso converte em valor, né? Dinheiro pro profissional que tem essa especialização em câmbio longitudinal. Porque a gente tá falando de veículos mais caros, veículos de trabalho, veículos de força, veículos com valor agregado maior. E é exatamente esse público que são os profissionais, que isso converte em grana, valor, pra essas pessoas que vão trabalhar com esse tipo de motor, de câmbio. Converte, converte sim, porque como um carro é maior, a mão de obra custa mais, né? Então, por exemplo, aqui, eu tiro, tiro, posso comentar um exemplo meu aqui, né? Então, hoje a gente trabalha muito com caminhonete, que eu atendo muito a S10. Aqui na minha região, S10 quebra todos os dias. E a gente faz, semana passada fiz quatro transmissões, hoje tirei mais duas, até amanhã eu vou postar um problema novo no meu Instagram, lá pro pessoal ver. Então, a gente, baseando, tirando uma comparação de um veículo leve, por exemplo, aí uma transmissão de um Cruze, ela vai chegar no valor máximo aí, 14, 15 mil reais. Do lado de uma S10, que é da mesma fabricante, da GM, vai, o investimento que o cliente vai fazer pra consertar esse câmbio é 22, 24 mil, né? Então, dá uma diferença bem grande. Uma Dodge Ram já vai passar de 35, né? E o profissional que tá trabalhando, a mão de obra dele é maior, é mais valorizado, por ser um carro de grande porte. E o ganho nas peças, o ganho na revisão do conversor, na quantidade de fluido, então isso converte em benefício, e o ganho, um ticket médio em cima de um serviço desse, é bem maior. Então, é pro profissional que atende um câmbio simples, pra ele migrar pra um câmbio longitudinal, é só questão de conhecimento e saber as diferenças que tem, mas que dá pra ele trabalhar com bastante precisão, dá sim. E, professor, falando da análise com scanner, Então, você também, nesse curso, vai abordar a operação com os scanners? Com o scanner, na realidade? Eu gosto muito de falar, assim, que o scanner é a janela de visão que o reparador tem pra olhar pra dentro da transmissão sem desmontar, né? Então, o cara tem um scanner, ele consegue fazer várias leituras, entender o que tá acontecendo com aquela transmissão, mesmo sem abrir, só se baseando pelos sinais do scanner. Então, eu exploro muito isso aí em treinamento, né? Eu gosto sempre de fazer umas analogias de uma transmissão mais complexa, fazendo uma analogia com uma transmissão mais simples, por exemplo, até de uma bicicleta, pra pessoa entender, assim, como que é a questão de transmissão de força, motor e roda. Então, a gente passa o entendimento dessa parte e já entra com uma visão voltada pro scanner pra pessoa entender como que acontece uma vibração de lock-up, por exemplo, de conversor de torque, eu tenho certeza que é só olhando pro scanner. Então, a gente explora muito isso aí pra pessoa ter um entendimento bacana dessa parte. Antes mesmo da desmontagem, né? Então, ele consegue ter um diagnóstico anterior até pra evitar uma desmontagem. Seria isso também? Isso. Fica uma coisa mais assertiva até pra passar pro cliente uma confiança, né? O cara fala assim, ó, aqui é um problema de conversor. Tô olhando pro scanner, eu sei o que tá acontecendo aqui, seu problema é no conversor, já consegue passar um pré-orçamento sem desmontar, só observando os sinais. É um diagnóstico bem preciso. E falando agora pra proprietários, porque eu acho que todo curso lá do MTL Tech, eu sempre falo aqui, quando a gente tem os cursos tanto pra moto quanto pra carro, ou no caso caminhonetes também, veículos em geral, eu sempre digo que conhecimento ninguém tira. E que é válido para proprietários, entusiastas. E aí, você, professor Kleber, como experiente já há mais de 15 anos, tem mais de 5 mil alunos formados. Eu queria que você falasse pra os entusiastas que estão me assistindo, que estão nos assistindo, a importância destes entusiastas terem esse conhecimento de como funciona um câmbio longitudinal pra até eles poderem saber como funciona e até mesmo saberem diagnosticar e até mesmo ter uma qualificação pra, na hora de levar o veículo pra uma oficina, ele saber com quem ele tá lidando, né? Ou se o profissional ele entende. Eu queria que você falasse isso pra quem tá assistindo, até mesmo pra quem tem interesse ou entusiasta, da importância do não profissional, mas o proprietário participar de um curso desse. Sim, muita gente gosta, o brasileiro gosta muito de carro, né? É. Então, o cara pode ter uma caminhonete ali, vamos colocar assim, o cara tem uma Dodge Ram. Então, ele sempre, ele entra no carro e anda, acelera, só que muitas vezes o cara, ele gosta um pouco mais além do normal do carro. Então, ele procura saber quais as características do carro dele. Então, ele vai pesquisar na internet, ele vai buscar umas informações, isso aqui, se ele participar de um treinamento onde ele vai poder ver um câmbio aberto e saber o que é um disco, o que é uma embreagem, o que é um corpo de válvulas, ele vai entender melhor o que acontece com o câmbio, com o conversor de torque, quando ele acrescenta força no motor. A gente vai falar disso. Aí, ele fala, pô, agora eu entendi o que acontece, como a transmissão sofre. Sabendo de algumas informações, é como você disse, ele fica mais informado quando ele precisa levar o carro numa mecânica para fazer um reparo. Ele fala, ó, eu estou sentindo aqui a minha, eu saio em primeira, segunda, quando engata, terceira, eu sinto uma flutuação, sinto que tem uma patinação, percebo pelo contagiro, fiz um testezinho de stall ali, eu sei que tem uma embreagem patinando, já tirei a vareta ali para sentir o cheiro do óleo, sei que está queimado, então provavelmente queimou uma embreagem aí, pode ser uma queda de pressão. Então, o cara começa a ver uma coisa mais, que faça mais sentido. É igual a gente hoje, se tiver uma dor na barriga, você procura entrar na internet ali, ver no Google ali o que pode ser, você já tem um monte de possibilidades, né? Aí, quando você vai no médico, você não vai ensinar para o cara, mas você já vai um pouco mais informado sobre aquilo. Então, hoje em dia, a informação, ela acaba em qualquer lugar. Então, para as pessoas que têm caminhonetes, que querem buscar, aqui em Maringá, eu dou treinamento também e às vezes o pessoal vem fazer curso aqui, cara, um gerente de posto, por exemplo. Daí o cara quer entender um pouco mais para quando chegar um cliente lá com algum problema, ele poder orientar, né? Pelo menos, para poder direcionar essa pessoa melhor. Mas eu recomendo sim, porque eu gosto sempre de passar um conteúdo de uma maneira bem didática, que a pessoa, mesmo sem grandes conhecimentos na área da mecânica, pode entender, pelo menos o básico de como funciona o câmbio. E falando agora desse curso, dos dias 25 e 26 de outubro lá no MTL Tech, eu queria que você falasse da parte teórica. Então, vai ser dividido em duas partes. Lá no MTL Tech, pessoal, temos uma estrutura pronta. Todas as pessoas, todos os profissionais, todos os entusiastas que participarem do curso, não vão precisar levar material nenhum, porque o MTL tem todo o equipamento. O professor vai levar, provavelmente, você vai levar lá câmbios ou peças para o pessoal poder desmontar. E eu queria que você falasse da parte teórica rapidamente, da parte teórica e da parte prática. Então, o que vai ser abordado na parte teórica e na parte prática lá no MTL Tech? E lembrando que lá no MTL Tech tem uma estrutura toda preparada para vocês poderem ter esse curso da forma mais confortável, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Na parte prática, vocês vão ter todo o ferramental e na parte teórica toda a estrutura lá super confortável para vocês terem essa aula. Sim. Então, nós vamos trabalhar, a princípio, nós vamos trabalhar com três transmissões. Dessas três, eu gosto muito de falar sobre os problemas crônicos, que a gente vai pegando casos de várias regiões que o câmbio são problemas sazonais. Aqui em Maringá acontece um problema, numa região mais fria acontece outra, então a gente aborda o assunto de uma maneira geral, fala, esse câmbio aqui, olha, acontece isso, isso e isso, se ele perder a primeira marcha com a alavanca no drive, tal coisa, se ele perder a primeira marcha com a alavanca no drive e no manual, é isso aqui. Então, eu gosto de relacionar os problemas crônicos para o cara anotar isso aí, que quando chegar para ele, ele já sabe. Gosto de falar muito sobre problemas de conversor de torque, que é a parte mais teórica, homologação de fluido, quais os principais diagnósticos a ser feitos quando chegar com tal problema, depois dessa parte teórica desse entendimento mais abrangente dos problemas mais crônicos, aí a gente vai entrar para a desmontagem na prática mesmo, entender qual a função daquela peça, quando acontece o problema que a gente relatou na parte teórica, ó, na prática o que acontece lá é isso aqui que causa, ela funciona desse jeito, é desmontar o câmbio inteiro, montar, ver as folgas, entender realmente como funciona, então serão dois dias de muita informação e a gente separa três transmissões, mas a gente não está falando de corpo de válvulas de vários câmbios, de defeitos crônicos de vários outros câmbios, então para quem tiver lá, conhecimento vai levar bastante coisa para casa, hein? Professor, Kleber Scomparin, muito obrigado, Kleber, dia 25 estarei lá, vou bater um papo com você para você me mostrar lá na bancada mesmo todas as peças, me mostrar um pouquinho lá do curso, estarei lá, lembrando pessoal, quem tiver interesse, os contatos estão aqui na descrição, coloquei fixado também no chat, contato para você fazer inscrição, profissionais da área, entusiastas, entrem em contato, o curso vai ocorrer no MTL Tech no dia 25 e 26 de outubro, vai começar às 8, vai até às 18, tá? 8 horas da manhã até às 18, com o professor Kleber Scomparin, que tem mais de 15 anos de experiência, mais de 5 mil alunos formados e você vai ter aí esse conhecimento. Professor Kleber, muito obrigado, dia 25 estarei lá para bater um papo e espero você voltar aqui para mais cursos, tá bom? Muito obrigado, professor. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, vamos estar junto lá e no que depender de mim, vamos voltar mais vezes levando outros assuntos aí para compartilhar com a galera, tá? só chamar eu na hora que precisar, tamo junto. Valeu, professor Kleber Scomparin, um abraço. Um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite. Acabei de falar com o professor Kleber Scomparin, que vai ministrar o curso no MTL Tech, repito, em Simões Filho, aqui na Bahia, então para você daqui da região Nordeste, aproveita, tá? Para ter esse curso, é um curso, como eu falei, para você que é mecânico, para você que já trabalha com câmbio, a importância de você aí aumentar aí o seu ganho com um curso mais específico desse, tá? Com o professor Kleber, que tem essa experiência aí de mais de 15 anos, já formou mais de 5 mil alunos, e lá no MTL Tech você vai ter toda a estrutura, você vai ter ferramental, da melhor qualidade, toda a estrutura para você aprender da melhor forma, tá bom? Então, os contatos estão aqui na descrição, mas eu vou falar aqui, quem quiser entrar em contato, eu deixei fixado no chat também, tá? Então, os números são os seguintes, para o telefone, é o DDD 7135056520, e o WhatsApp é o celular, 719-9709-6451, 719-9709-6128, beleza? No MTL Tech, dias 25 e 26 de outubro, de 8 às 18, tá bom? vamos nessa, agora vamos dar continuidade, eu quero mandar um beijo também a todo mundo do MTL Tech, tá? Um beijão à galera toda do MTL, um beijo a todos vocês, muito obrigado aí pela oportunidade que vocês dão para o meu público ter esse conhecimento, não somente de moto, de carro, né? E agora de caminhonete, eu, é uma coisa que eu queria muito, ter um, uma, um patrocinador que me proporcionasse, dar esse conhecimento, na realidade eu, eu dando não, né? Mas o MTL dando esse conhecimento para o público e através do meu canal, né? A gente poder, é, fomentar o conhecimento técnico, né? Num curso técnico, e são vários cursos que virão, tá gente? Então até mesmo se você tem interesse, não tem um curso que ainda apareceu aqui, entre em contato com o MTL, você quer um curso de mecânica, de carro, de moto, ou específico de outro veículo, caminhão, sei lá, veículo mais pesado, fala com, entre em contato com o pessoal do MTL Tech, tá aqui na descrição de todos os vídeos do canal, são patrocinadores aqui do canal, MTL Tech, tá? Então entre em contato com eles que já pode ter um curso lá na frente programado e que eu ainda não anunciei aqui. Então se você quer tá pensando em fazer um curso profissionalizante de mecânica de motocicleta ou mecânica de veículo, carro, caminhão, moto, carro, caminhão, ou caminhonete, entre em contato com o MTL, pode falar com eles, pode dizer que vier aqui do canal e até questionar se tem algum curso em vista, tá? Porque aí vocês já se planejam. Isso serve para todo mundo, Brasil inteiro, porque eu digo para vocês, com a estrutura que o MTL tem, é uma estrutura para atender todo o Brasil. Vocês podem vir para cá e vocês vão ter aí o melhor ferramental, a melhor estrutura com os melhores profissionais. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.